Câmera aqui, rapidinho, vai, só um pouquinho galera, ó, pra falar que não tem um carro, é mentira, ó, tem um carro, ó, pronto, pode fumar até essa porta, ó, tem um carro, a galera fala, ah, não tem carro aqui, então que porra é essa daqui, tem um carro, tem um carro, tem um carro, é isso, agora por favor, câmera, saiam, Ney, fica aqui, pelo amor de Deus, câmeras aqui, please, segura só a câmera aqui passando da, Ney, eu vou, dá uma olhada em tudo aí, dá uma segurada aí, dá uma segurada aí, dá uma segurada aí, é, é agora, hein, Ney, eu vou, eu vou tirar a capinha pra você, Caraca, eu não acredito, ô Ney, por favor, ele tá lá dentro, pode ir, vai olhando o carro lá, o Ney tá lá dentro agora, quer uma lanterna? Não pode fumar, agora o Ney, vai, Ney, pode comentando aí, o que que você acha da lotaria dele? Cara, não tá ruim não, não tá ruim não, mas tá chegando muito, galera, ainda mais, tá completo, é um carro raro, Ney, ô, tipo, é, é um carro raro, É um carro raro, é um carro raro, ó, e ele tá em excelente estado, tá em excelente estado, pode cobrir de novo, Ney, eu tô com medo de alguém tá filmando aqui, mano, não, não filmou lá, mas ela já atirou, tinha? Tinha, tá onde? Lá dentro do vidro lá, tendo zoom, mas deve tá por aqui, aí fechou, né? Ney, o que que você tem pra falar do carro? Cara, ó, o único cara que viu o cartel já foi o L, não, eu acho que um pouquinho eu já falei, já mostrei, boquinha, e você, só, e o fora a segurança? É, eu não teve que ver, porque eu fui voltar a comprar uma coisa, né? Então não teve jeito. E aí, o que que você acha do próximo projeto? Você já imaginou, o carro aqui é que você já sabe o projeto? O que já sei, é pra fazer aquela linha. Isso, isso. Então, fechado. O carro tá inteiro? Tá inteiro, dá pra fazer, tranquilo, ele vai ficar. Esse é o carro do contêiner, que todo mundo briga, se você for a primeira vez. Obrigado. E olhar o quarto dele até achar GoPro. A gente pegando o GoPro, a gente dá a fuga, rapaziada. Pronto, finalizamos, a gente tem imagens do carro do Renato Garcia nessa GoPro. Tá de noite, mas dá pra ver qual que é o carro. Então, ou seja, a gente consegue revelar pra vocês o carro, qual que é o carro dele. Ao mesmo tempo, a gente não vai mostrar todo o carro, porque tá de noite, tá bem escuro. Então, tipo, vai ficar preta e branca a imagem, mas dá pra saber qual que é o carro. Então, mano, se você quiser ver o carro, mano, na moral, deixa muito like, compartilha esse vídeo pra todo mundo, que a gente vai pegar essa GoPro hoje, vocês vão ver. A gente vai pegar essa GoPro hoje, pegando a GoPro, rapaziada. Nós vamos revelar pra vocês qual que é o carro. Beleza? E, mano, a gente vai pegar a GoPro. Vamos pegar. Nossa, eu esqueci de um detalhe bem importante pra essa missão, rapaziada. Caramba, mano. Mas ainda nada não, vai dar certo. Vamos continuar aqui. Vocês ouviram, rapaziada? Rapaziada, é o seguinte. Não fala nada. Não fala nada, senão eles vão escutar sua voz e eu tenho que borrar. Dois. Vamos no container. Vamos fazer o seguinte. Eu e você vai no container. Nós distrai o Renato. Renato vai estar distraído. Todo mundo vai ter ele saído lá no container. Enquanto isso, a casa vai estar liberada. Seis dois vão entrar lá dentro. Seis dois vão entrar lá dentro e já pega a GoPro. Mano, pega a GoPro. Pegou a GoPro, mano? Se você quiser pegar a chave do carro também, pode pegar. Mas acho que não, velho. Acho que não rola pegar a chave, né? Já pegou a chave uma vez. Então, presta atenção. Enquanto a gente distrai o Renato no container que ele vai atrás da gente. Não sei se você pega a GoPro. Nós se encontra lá na beira do lago e vaza. Beleza? E a gente vê se a gente revela esse carro logo no próximo vídeo. Porque o Renato já está quase revelando. O Renato revelando vai ter mais graça. A gente revela o carro do Renato Garcia. Eu já sei qual que é o carro, mas não adianta eu falar, né? O negócio a gente tem que mostrar. Tem que provar qual que é o carro. Então, mano, fique ligado no vídeo, rapaziada. Vamos pro vídeo. Rapaziada, não acredito, mano. Deu certo pegar a GoPro, velho. Tá, não. Mano, os moleques já falaram que está com o GoPro na mão. Entendeu? Ele viu nós. Bora vazar. Bora vazar. Atira não, Renato. É de boa. Atira não. Ela pegou o GoPro. Atira não, Renato. Por favor. Mano, segura essa outra aqui. Desabriu, não tem, né, mano? Deu ruim, rapaziada. Bora vazar, bora vazar. Atira não, mano. Por favor. Não, Renato. Atira não. Meu Deus, você está atirando também, mano. Você é louco. Atira não, velho. Por favor. Atira não, velho. Ele vai atirar, mano. Ele vai atirar. Atira não, por favor. Ai, caralho. De novo, velho. Ah, de novo, mano. Essa doeu. Ah, essa doeu. Caraca, velho. Bora vazar, não se quer pegar nós. Bora vazar, rapaziada. Ah, rapaziada. Caraca, velho. Vamos para o esconderijo, mano. Vamos para o esconderijo. Ah, caralho. Outro tiro, mano. Ah, na mesma perna, velho. Só sai nessa perna, velho. O Renato é bom demais de mina, velho. Ah, vamos para o esconderijo. Ah, nossa, mano. Essa doeu. Ah, não importa, velho. A gente pegou a GoPro. A gente vai revelar esse carro. Finalmente a gente vai revelar esse carro. Ah, assim, o Renato vai fazer nada contra nós. Isso aqui, a gente pegou a GoPro. E a gente vai revelar esse carro nesse vídeo, mano. Vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês. Mano, agora eu volto com vocês. Eu vou entrar aqui no esconderijo. Rapaziada, estamos aqui no esconderijo já. Estou aqui no esconderijo. Meus comparsas estão com o GoPro. A gente vai se encontrar agora, hein, rapaziada. Aqui no esconderijo. Eles vão trazer o GoPro. E a gente vai lá para o hotel. Eu vou mostrar para vocês a GoPro, tá ligado? Eu vou ligar ela. E vamos ver, mano. Vamos ver aí. As imagens que a gente gravou na GoPro. Porque a gente não chegou a ver ainda. Entendeu? Que o Renato pegou. E a gente vai revelar em vídeo as imagens para vocês da GoPro, beleza? Então, mano, fica ligado no próximo vídeo. Que a gente vai revelar finalmente as imagens que tem no GoPro. Que é o caso do Renato Garcia, mano. Fique ligado que eu vou mostrar para vocês. Vocês não vão ver em nenhum canal. Só no meu, tá ligado? E depois você vai ver no canal dos moleques que estão gravando comigo. Porque eles já são famosos, tá ligado? E vocês já conhecem eles, já. Já conhecem. Ou não, né? Não sei. Vamos fazer um suspense. Rapaziada, o que eu vou fazer? Além de eu mostrar para vocês essa GoPro, Os vídeos que estão na Angola, porque a gente gravou. Eu vou mostrar, né? Eu não sei o que tem nessa filmagem, rapaziada. Eu vou ser sincero. Eu não sei como ficou a filmagem, na verdade. Porque a gente filmou lá dentro, quando o Renato prendeu a gente. A gente filmou lá dentro com o time. A gente levantou a capa da Porsche. E filmou o carro. E eu fiquei surpreendido com o carro, mano. Eu fiquei surpreso, mano. É raríssimo. É um carro pica do caramba. Ele mitou. Os moleques começaram a tremer. Não, porque eu vi o carro. A gente filmou. Eu acho que vai estar preto e branco. Mas a gente não meou, né? O carro. Mas dá para ver qual que é o carro. Mas só que, mano. Se a gente conseguir... Se o Renato não tiver apagado essas imagens. Acho que ele não apagou. A gente vai revelar o carro para vocês. Mas, mano. Independente de a gente revelar o carro para vocês. Vocês vão ver o carro certinho no canal do Renato. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar esse vídeo com vocês aqui. Eu vou voltar lá no container com os moleques de novo. E vamos tentar invadir o container. Porque, mano. É mais ação, assim. Tá ligado? A gente vai mostrar para vocês a imagem. A gente já está com a Gopó. A gente vai mostrar para vocês a imagem de noite do carro. A Gopó. Mas eu quero filmar, tipo, ao vivo, mano. A BN, assim. Limentando a capa para vocês do carro. Então, a gente vai voltar lá. Entendeu? Eu sei que o Renato vai estar lá esperando a gente. Que eu estou acompanhando os vídeos dele. Eu estou sabendo o que ele vai fazer. Ele está querendo... Às vezes ele está querendo ficar em cima do container. Ou escondido de, tipo, o carro no fato. Não sei como que ele vai estar. Mas a gente... Eu só sei que ele vai estar lá. E a gente vai ter que dar a fuga. Mas a gente vai tentar ser mais rápido. Entendeu? E já revelar para vocês. Então, fique ligado, mano. No próximo vídeo.